Esse que o Flávio vai trazer agora e depois nós vamos comentar, é terrível. Pessoas que foram direcionadas pelo GPS para uma comunidade em Fortaleza durante a madrugada foram recebidas a bala por bandidos e uma dessas pessoas morreu. Todos eram do Piauí, procuravam o Marina Park Hotel onde iriam se hospedar. É algo assim, é... estarrecedor. Conta aí, meu caro Flávio, o que aconteceu nesta madrugada envolvendo esses turistas do Piauí? Um turista de 58 anos foi morto a tiros após ele e outros dois amigos entrarem na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam em Fortaleza para participar de um evento automotivo e entraram no local dominado por facção criminosa quando seguiam a rota orientada pelo GPS. Segundo o empresário Antônio da Milton Rodrigues da Silva, ele, o representante comercial Aldete Rogério Saldanha e o empresário João Paulo Henrique de Freitas saíram de Teresina, no Piauí, em uma caminhonete no final da tarde de quarta-feira, com destino à capital cearense para participarem de uma feira automotiva. Rogério Saldanha era primo de Michel Saldanha, secretário de governo do Piauí. Michel informou que o corpo do empresário já foi liberado e está sendo providenciado o translado para o velório na tarde desta quinta-feira, em Teresina. Os amigos iriam se hospedar em um hotel de luxo localizado na Avenida Presidente Castelo Branco. No trajeto para o local, o GPS indicou uma rota que fez com que as vítimas entrassem na comunidade que é dominada por uma facção criminosa. Abre aspas. Logo na entrada, começaram a jogar várias pedras no carro. Como a gente não conhecia, acelerou para tentar sair dali. Aí mais à frente tinha uma barricada na via, que conseguimos passar, mas acabamos em uma rua sem saída. Foi o momento que os criminosos atiraram mais de 20 vezes no veículo. Fecha aspas o que disse Antônio da Milton. Ainda segundo o empresário, um dos disparos atingiu o rosto do representante comercial, Aldete Rogério, que morreu no local. Já da Milton e João Paulo, que conduzia a caminhonete, conseguiram sair do veículo e correram pelas ruas da comunidade para se proteger. Os dois sobreviventes foram resgatados por policiais militares. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Civil investiga o caso e faz buscas com o objetivo de prender os criminosos. Os organizadores do evento automotivo que Aldete e Rogério participaria lamentaram a morte. Abre aspas, lamentamos profundamente essa perda e nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima, assim como com os demais envolvidos, que enfrentaram momentos de extremo perigo e insegurança. Fecha aspas. Foi o que afirmaram os organizadores do evento automotivo, no qual Aldete e Rogério participaria. Muito bem. Primeiro dizer que nós não podemos perder a capacidade de nos revoltar com esse tipo de situação. Por que, assim como esses turistas caíram nessa, guiados por um GPS que os direcionou para essa comunidade, a do oitão preto que fica no bairro Moura Brasil, qualquer outra pessoa que não conheça Fortaleza também pode cair. Especialmente quem vem de fora. Embora nós hoje estejamos muito bem informados e circulem tantas notícias em todos os lugares, nos mais diversos lugares, até pela nossa limitação mesmo, não conseguimos catalogar todas as informações que recebemos. Então isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive que mora em Fortaleza e que não conheça de perto a realidade dessas comunidades e foram tomadas por traficantes, por membros de facções, pelo crime organizado. E não é de hoje. Faz muito tempo que se bate nesta tecla. Eu lembro que um jornalista cearense, quando fazia jornalismo, fez diversas denúncias em relação às facções em Fortaleza. Ainda no início da primeira gestão do então governador Camilo Santana, de que as facções tinham dominado a periferia da capital. Algo que foi veementemente, na época, negado pelo governador Camilo Santana. E que pouco tempo depois apareceu, floresceu. Porque é assim. É como diz o jornalista Augusto Nunes, a verdade desmaia, mas não morre. Ela é teimosa. Os fatos sempre vão prevalecer. É bíblico, inclusive, que tudo aquilo que se deseja manter em oculto vai ser revelado. Então, rapidamente, essa realidade triste, cruel, essa faceta da morte, da marginalidade, do crime, da crueldade foi revelada. E desde então, nós vivemos essa situação no nosso estado e também na nossa capital. Isso aqui é algo estarrecedor. Quem está ouvindo pode até dizer assim, mas será que ainda existe alguma coisa que possa levar-nos à perplexidade? Sim. E isso é ser humano. Isso é você se colocar no lugar do outro ou das famílias que estão sofrendo por conta disso aí. Essa perplexidade em relação ao que é errado, ao que é criminoso, ao que afronta a lei, ao que depõe contra a vida do ser humano, do próximo, deve ter uma reação de perplexidade. Perplexidade, mas, ao mesmo tempo, com ação cobrativa e no sentido de buscar em quem de direito a solução, ou pelo menos que se consiga minimizar esse tipo de problema que nós temos e que se tornou crônico aqui no estado do Ceará. Ah, mas você está atribuindo algo que pode ter sido acidental, como que as autoridades vão prever que alguém vai ser direcionado para o GPS, cair numa comunidade que as facções estão dominando e uma dessas pessoas perderem a vida. O estado não pode ceder o seu território para bandidos, para criminosos. Essa comunidade do oitão preto no bairro Moura Brasil, assim como tantas outras em Fortaleza ou qualquer outro lugar do Brasil, não podem ser simplesmente abandonadas pelo estado, legitimado pelas leis, pela constituição, pelo poder bélico, pela força policial, pelo poder da justiça, pelo poder que tem para oprimir esse tipo de gente aí. Então, a coisa só chegou nesse ponto no nosso estado e na nossa capital por pura conivência do poder político com o crime organizado. Essa é que é a realidade. Desde 2007, que os Ferreira Gomes e o PT se revezam no governo do estado. Então, se há algum culpado, os culpados são esses. Se há que se cobrar, devemos cobrar de quem hoje está na administração do estado, revestido de autoridade, que é quem tem pela constituição o dever de garantir que o cidadão não seja morto ao sair às ruas ou a andar em qualquer lugar a qualquer hora do dia ou da noite. Isso aí prova, mais uma vez, que tudo que se tentou até aqui para vencer o crime organizado ou diminuir o poder de fogo desses bandidos, fracassou. Essa política pública de segurança dos governos esquerdistas aqui no estado do Ceará é um fiasco e a demonstração cabal de sua incapacidade e incompetência. Nos solidarizamos aí com os familiares dessa pessoa que morreu na madrugada de hoje em Fortaleza, nessa comunidade do Oitão Preto. Ao mesmo tempo em que, mais uma vez, nós, ao denunciarmos esse estado de coisas que nós vivemos aqui no Ceará, também cobramos que o governo faça aquilo que lhe compete fazer.